O Tigres tem que fazer para continuar a vitória no segundo tempo, recuar o time ou partir para frente e fazer o segundo tempo? É clássico, é jogão. A gente está aqui para ganhar e se der para fazer um, dois, três, a gente deve fazer. E tem que continuar do mesmo jeito, baixando a bola em busca do gol, e uma hora ou outra sai o gol. A gente sabe que o Tigres lá perdeu de 1 a 0. Mas lá não teve jogo. Aí aqui teve revanche. Mas o jogo começou muito tarde, lá foi 10 minutos e o jogo acabou. Se fosse o mesmo tempo para pau era outro jogo. Você acha que a vitória hoje do Tigres aqui dentro é... É obrigação. Tá bom. Valeu, César. Obrigado, viu? Exatamente.